A campanha começou oficialmente nesta segunda-feira. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o objetivo é vacinar 95% do público-alvo, como explica a gerente de imunização. Além das crianças de 1 a 4 anos de idade para vacinar da polio, também as crianças e adolescentes até 15 anos de idade. A campanha vai até quando? Até o dia 30 de outubro, inicia hoje dia 5 e se estende até o dia 30. Além da vacina contra a polio, vão estar sendo oferecidas outras doses do calendário nacional? Porque além da oportunidade de ter vacinado essas crianças de 1 a 4 anos contra a poliomielite, ele também vai ser realizado uma atualização da caderneta vacinal dessa população. Qual é a importância de alertar os pais para que levem os filhos para vacinação contra a polio, uma vez que é uma doença que está erradicada? Isso. Primeiro, manter eliminado a circulação do vírus poliovírus selvagem no Brasil. Além de estar oportunizando e ofertando outras vacinas do calendário básico de vacinação para manter uma atualização e manter outras doenças também prevenidas. Eunice, no caso de pessoas sintomáticas com relação a covid, qual é o procedimento? Os usuários que estão com sintomas gripais, independente de ser covid ou não, essas pessoas não devem procurar o serviço de vacinação e sim aguardar que os sintomas regridam para que elas procurem uma sala de vacina. Haverá um dia D? Sim, o dia D está previsto para o dia 17 e a gente ainda vai fazer essa organização de quais unidades elas vão estar sendo ofertadas. D? D?